O presidente da República, que está no Japão, cumprindo a agenda na cúpula do G7, em Hiroshima. Ele já se encontrou com líderes como o presidente francês Emmanuel Macron e com o chanceler alemão Olaf Scholz, que já esteve no Brasil, lembram? Mas um dos fatos que mais chamam a atenção são os encontros que não aconteceram ainda. O Zelensky, que pediu o encontro com o presidente brasileiro, e Joe Biden. A Priscila Yasbeck está em Hiroshima, acompanhando tudo o que acontece por lá, e vai contar pra gente sobre a expectativa em torno dessas reuniões. Quero muito saber de Zelensky, Pri, bom dia no Brasil, boa noite no Japão. Bom dia, Tainá, bom dia a todos que nos acompanham. São agora quase 10 da noite aqui no Japão, por isso eu vou trazer um resumo do que aconteceu ao longo do dia e o que não aconteceu, que vem chamando bastante atenção. Então, os encontros que aconteceram chamaram menos atenção do que os que não aconteceram. Por quê? Porque o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, veio a Hiroshima com um dos objetivos de tentar trazer mais os países emergentes, que são os países que foram convidados, como o Brasil, Indonésia e Índia principalmente, para o lado da Ucrânia. Fazer uma pressão para que esses países que mantêm uma postura mais neutra, eles apoiem mais a Ucrânia. Mas o que está acontecendo, pelo menos do lado do Brasil, é que o presidente Lula ainda não respondeu a esse pedido de encontro do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Inclusive, ele vai se encontrar, Zelensky vai se encontrar, se encontrou com o presidente ucraniano, mas não respondeu ainda ao convite, então, do presidente do Brasil. E também, Joe Biden, o presidente americano, fez esse convite também. Hoje, inclusive, o porta-voz da Casa Branca falou sobre isso. Também, o conselheiro nacional, o conselheiro de segurança Jake Sullivan, foi perguntado sobre como seriam esses encontros, se esses encontros aconteceriam, se Biden faria uma pressão sobre Lula e também sobre Modi. E aí, ele disse que não é o jeito de Biden, de fazer uma pressão sobre esses países. Eles têm relacionamentos profundos, tanto com o presidente Lula quanto com o presidente Modi. Mas, fato é que esse é um dos destaques também aqui do G7, o fato de o Brasil ainda não ter respondido a esses encontros, tanto com Biden quanto com Zelensky, que fariam uma pressão justamente para que o Brasil tivesse uma postura mais hostil à Rússia do que vem apresentando, já que o Brasil apresenta uma postura neutra. O Brasil condenou a invasão da Ucrânia, condena a violação da integridade territorial da Ucrânia, porém, tem falado, feito falas, o presidente Lula já disse que quando um não quer, dois não brigam. Também falou que Estados Unidos e Europa contribuem para prolongar o conflito. Então, isso acabou trazendo ali uma impressão de que o presidente Lula, ele também tenta manter ali uma postura para não desagradar os russos. Então, também o fato de o presidente Lula estar aqui no G7 seria uma forma de mostrar que ele faz um aceno aos dois lados. Então, Celso Amorim fez aquela visita à Rússia, depois visitou, falou com Putin, depois visitou o presidente Volodymyr Zelensky. Agora, então, Lula participa desse encontro dos líderes do Ocidente, mas, então, ainda deixando em aberto esse convite, tanto de Zelensky quanto de Biden. Falando sobre os encontros que aconteceram, Tainá, então, o presidente Lula se encontrou com o presidente francês Emmanuel Macron, foi um dos últimos encontros do dia, eles falaram bastante sobre a situação do mundo hoje, guerra na Ucrânia, renovação da amizade dos dois países, depois do governo Bolsonaro, que foi mais hostil. Também falaram sobre a cooperação dos dois países em defesa, na área de cultura, inclusive eles estouraram o tempo da conversa para participar da próxima sessão. E aí, só para falar rapidamente, o Lula também se encontrou com o primeiro-ministro do Japão, eles falaram sobre isenção de vistos para turistas brasileiros que vêm ao Japão, também se encontrou com o Olaf Scholz, primeiro-ministro da Alemanha, ainda não tem informações sobre esse encontro, a assessoria de imprensa ainda não passou informações, foi um encontro em portas fechadas, e amanhã, então, tem uma agenda também mais intensa, com encontros com o Canadá, com o Índia, também secretário-geral da ONU, Vietnã, Comores, que está representando os países africanos, então, uma agenda intensa ainda aqui pelo G7. Volto com você, Tainá. Ótimo! Priscila Yasbeck com a gente direto do Japão, acompanhando as reuniões do G7. Pri, obrigada por hora pelas informações. Tainá.